TAMAR OGINJI Olá, aqui é o Tamar Oginji para o Contest Muscle FBB Pro Tamar, o Razor Estamos muito animados de estar aqui porque tenho um amigo brasileiro aqui com mim Paulo Lima Paulo vindo do Brasil Paulo, onde você é do Brasil? Onde você é do Brasil? São Paulo Por quanto tempo você competiu? Por quanto tempo você competiu? Há 15 anos de competição Paulo competiu por 15 anos Então, o que fez você decidir vir aqui para a Excalibur e fazer o nosso show? O que fez você decidir vir aqui para a Excalibur e fazer o nosso show? Eu procurei ver sempre na internet e vi que é um campeonato onde abrange uma quantidade muito grande de atletas Já tinha um outro amigo meu parceiro de treino, inclusive Marilandro Pocher, que veio o ano passado competiu aqui e ganhou então eu vim também para conhecer e poder estar participando de um campeonato internacional um campeonato de nome Então, o Paulo disse que ele nos seguiu na internet claro, nosso vice-presidente do marketing faz um trabalho fenomenal, Shirley Moran então ela provavelmente ele conseguiu para o Brasil aqui para competir conosco então ele está muito animado por estar aqui conosco Agora, Paulo, qual é o seu próximo show? O que você está planejando? Agora que você ganha esse show muito prestigioso qual é o seu próximo show? Qual é a sua próxima competição? que você está planejando? Bom, aqui mesmo nos Estados Unidos eu vou estar voltando aqui em fevereiro onde já tem três campeonatos em seguida na sequência vou estar tentando vir para esses três campeonatos aí então ele está dizendo que os seus próximos shows vão estar em fevereiro ele tem como três shows em fevereiro então ele vai vir aqui e fazer um depois do outro então, nós vamos ir para o Muscle Contest aqui e ele vai fazer nossos shows em fevereiro então, estamos esperando ver você novamente nos nossos shows em fevereiro, Paulo espero que você possa defender seu título Então, a gente está querendo ver você de novo no Muscle Contest nos nossos shows em fevereiro que nem você falou a gente tem três shows lá e a gente está te esperando ok, obrigado é um grande prazer, Paulo obrigado por tudo espero ver você novamente ok, obrigado aqui 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 aqui